Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai bater um papo aqui e é sobre o Salão de Beleza Natural, como vocês puderam ver aqui pelo título do nosso vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre o Salão de Beleza Natural. É assim, gente, quando eu fiz o meu Big Shop, né? Quando eu tô filmando assim, fazendo a filmagem lá do vlog pra vocês, dá pra ver, né? Que é o Salão de Beleza Natural e muitas meninas me perguntaram por que que eu fui lá, se eu indico, se é bom. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para tirar algumas dúvidas aí, né, gente? Porque eu também tinha dúvidas se eu ia ou não no Salão de Beleza Natural. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e eu espero que fiquem claras pra vocês algumas coisinhas e eu espero que respondam também as perguntinhas de vocês. Então, vamos começar! Bom, muitas meninas me perguntaram por que que eu escolhi o Salão de Beleza Natural. Primeiro, gente, eu escolhi esse salão porque... o nome já diz, né, gente? Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, lá só cuida de mulheres crespas, cacheadas, né, onduladas. Que é próprio mesmo pra esse tipo de cabelo, né, que é o nosso cabelo crespo, cacheado. Então, eu me interessei por isso. Na minha região aqui, perto da minha casa, tem vários salões de cabeleireiro, né? Eu acho que aí onde vocês moram que não falta é cabeleireiro, né? Mas, como eu ia voltar pro meu cabelo natural, eu pensei, ah, eu vou num lugar que seja próprio pra isso. Que, tipo, que entenda do assunto, né? Então, por isso que eu resolvi ir nesse salão. E depois que eu decidi, né, que eu ia cortar o meu cabelo, fazer o meu Big Shop nesse salão, gente, Eu, assim, eu pesquisei muito, sabe? Eu assisti vídeo e entrei no site deles, né? Porque eles têm um site lá do Beleza Natural. E eu me interessei muito, assim, pelas fotos, pelos vídeos que eu assisti. Mas, né, alguns vídeos aqui no YouTube sempre... A maioria das meninas sempre criticaram. Então, eu vou falar a minha experiência lá. Porque, gente, eu não frequento o Salão de Beleza Natural, tá? Eu só fui lá uma vez pra cortar o meu cabelo. Mas, pelo que eu soube, pelos vídeos e pela minha experiência de estar lá, né? Porque eu fiquei lá por algumas horas, né? Eu pude perceber algumas coisinhas, assim, que não é meio legal, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês, pra eu tirar a dúvida de vocês, Se vocês estão pensando em ir nesse salão, pra vocês já ficarem preparados, tá bom? Então, eu até anotei aqui no meu caderno. O atendimento, gente. O atendimento, assim, não é lá grandes coisas, sabe? Você espera muito tempo, né? Eu só fui cortar meu cabelo. Imagina. Tipo, tinha gente que foi lá fazer hidratação e aquele super relaxamento, né? Super relaxante que elas usam lá. Tipo, as pessoas esperam demais, gente. Quando eu tava na fila, a mulher até comentou. Eu acho que num vlog aparece. Se vocês não viram o vídeo do Bambi Gui Shop, eu vou deixar linkado aqui. Que vocês vão ver. Na hora que eu tô indo pro lavatório, gente. Porque lá o salão é enorme. Tem várias divisões, vários processos, né? Que eles fazem lá pra cada... Pra cada coisa que a pessoa for fazer. Acho que eu não falei nada com nada agora. Mas tudo bem, vocês me entenderam, né? Então, no processo de lavar o cabelo, demora pra caramba. Até a mulher falou, nossa, que demora, né? Só pra lavar o cabelo. E depois do cabelo, eu fui direcionada pra destescer o cabelo. Pra depois eu cortar meu cabelo. Né? Tipo, você vai passando de mão em mão. Nunca é uma cabeleireira só que vai te atender. Lá são várias pessoas, né? Então, isso eu não gostei muito, né? Mas, até aí tudo bem. O serviço, gente, deles lá. Eu gostei muito, né? Do corte. A mulher que me atende na cabeleireira, ela é muito simpática. As meninas lá, tipo, são bem simpáticas. Tipo, isso eu gostei bastante. Porque quando a gente vai num lugar que a gente não conhece, a gente fica meio assim, né? Então, eu fiquei assim, sei lá. E eu falei que lá é muito cheio, gente. A unidade que eu fui é a unidade de Santo Amaro, aqui de São Paulo. Se vocês não conhecem. Né? É no shopping Largo 13 que eu fui. E lá, pra mim, tipo assim, o atendimento foi muito bom. Porque as meninas... O atendimento? Não, o serviço. Desculpa. O serviço foi muito bom. Porque elas são bem simpáticas, conversam. E fizeram um trabalho ótimo no meu cabelo, né, gente? Quando vocês viram o vídeo, vocês vão ver o corte. Ficou muito fofinho, muito... Eu amei sair de lá, tipo, outra pessoa. Então, o serviço eu gostei muito. Os produtos, né? Que muitas pessoas me perguntam também se são bons. Gente, eu nunca usei os produtos do Beleza Natural. O único produto que eu usei foi lá na hora. Porque depois que ela cortou o meu cabelo, ela passou um creme desse tamanhão, assim. Bem grandão, muito cheiroso, né? O que eu não gostei muito é que ela colocou muito creme no meu cabelo, sabe? Meu cabelo ficou até ensopado, assim, sabe? E quando secou, ficou duro, né? Porque tinha muito creme. Mas, né, não... Não posso dizer não gosto ou se gosto. Porque eu só usei o creme, né? Mas se vocês quiserem pesquisar aqui no YouTube, gente... Tem muitas pessoas falando sobre os produtos lá que são bons, né? Realmente. Mas eles falam que são os melhores produtos, né? Mas, sei lá, eu nunca provei, então não posso falar. Mas o que eu gostei é que o creme que ela passou no meu cabelo ficou com muito brilho, né? E bem, assim, macio. Eu gostei do creme que ela usou. Então, de produtos, foi isso. Eu só usei esse creme na hora que eu fui lavar. Então, não posso falar muita coisa. Muitas pessoas perguntam se eu indico, né, gente? E no Beleza Natural. Agora, vou falar a minha opinião. Sincero e humilde opinião, tá, gente? Não sou a dona da verdade, tá bom? Só tô dando a minha opinião. Eu, Daiane, eu indico, assim... Se você quiser fazer um corte de cabelo. Igual eu fiz. Porque pra frequentar lá, gente, você tem que ter muita paciência. Porque o atendimento, como eu falei no começo do vídeo, é muito demorado. Tipo, é muito chato. Se você for uma pessoa sem paciência, igual eu, gente, você não vai gostar. Sério. Porque é muita demora, sabe? Sei lá. Não gostei. Sério. E outra coisa, gente, que eu não gostei assim muito. Pelo nome ser Beleza Natural, eu acho. Né? Tipo, se a pessoa tá disposta a ser natural, não deveria ter esse tipo de relaxante. Né? Porque relaxamento, né? Tipo, é química. Então, cadê o natural daí? Entendeu? Então, por isso, sei lá, eu não indico. Né? Eu não gosto. Não gostei. Né? Do que eu vi lá. Né? As meninas são lindas, trabalham super bem. Mas, tipo, por que o salão é Beleza Natural se lá faz química no cabelo das pessoas? Tipo, sei lá. Não achei meio conexo aí, sabe? Bom, gente, mas essa é a minha opinião, né? Se vocês quiserem experimentar o salão de Beleza Natural lá, experimentem. Às vezes, na minha unidade, tipo, na unidade que eu fiz, o meu corte, não foi assim tão bom. Se vocês já foram no Beleza Natural, comentem aqui pra mim, pra me saber. Se foi assim também. E se foi diferente, comenta também que eu quero saber, né? Porque às vezes, só onde eu fui, não foi muito legal assim pra mim. A não ser o corte e a moça que foi muito simpática comigo. Bateria acabando. Bom, então, a minha opinião final. Vamos concluir agora, que eu já falei demais, né? Eu indico o salão de Beleza Natural para corte e hidratação. Agora, pra relaxamento, gente, eu não indico. Porque, além daquilo que eu falei, as meninas falaram que com o tempo o cabelo vai alisando, gente. Sério. Porque, né, é um relaxante, gente. Quando eu fiz os meus primeiros relaxamentos também, que era só pra tirar o volume, no começo era ótimo. Depois, foi alisando o meu cabelo. E daí, eu não parei mais de alisar o meu cabelo, né? Porque eu já odiava o meu cabelo. Então, pra mim, aquele liso ali, falso, era ótimo. Então, eu não indico. Porque vocês podem pesquisar aqui no YouTube, casos de meninas que foram alisadas com o salão de Beleza Natural, gente. Então, se você quiser arriscar, amiga, fica aí à vontade. Porque eu... Muito obrigada. Prefiro minhas hidratações em casa, meus truques, meus segredinhos em casa mesmo. Porque eu gosto de cuidar do meu cabelo. Esse negócio de cuidar com outras cabeleireiras, sei lá, eu não confio muito, não. Já tive muita decepção nessa vida. Bom, e é isso, minhas lindas. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se tiver alguma outra dúvida, comenta aqui que eu respondo, tá bom? Porque às vezes eu esqueço de falar, né? Tanta coisa que eu já acabo esquecendo. Mas comenta aqui que eu respondo vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer muito. Porque ontem de ontem, eu acho, esses dias atrás agora, eu cheguei a 4 mil inscritos aqui no canal. E eu estou muito feliz, gente. Sério, muito feliz mesmo. Eu quero muito que o meu canal cresça, que eu ajude vocês. E que esse trabalho dê certo, né, gente? Porque eu amo fazer vídeos, eu amo o que eu faço, né? E é isso, eu espero muito trabalhar com isso. Eu espero muito que vocês me ajudem a chegar aos 5 mil agora. E é isso, gente. Obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela incentivação, pela motivação de vocês. Obrigada por tudo mesmo. Então, deixa o seu like aqui e compartilhe com outras pessoas que estão querendo conhecer o Beleza Natural pra saber a minha opinião. E se inscreva no canal, aqui embaixo. Se inscreva. E curte a minha página lá do Facebook. Eu vou deixar o link aqui. E me sigam lá no Instagram também. Eu vou deixar tudinho aqui, tá bom? Então é isso. Comentem aqui sugestões de vídeos, que logo, logo eu vou trazer muitas novidades pra vocês, tá bom? Então é isso, minhas lindas. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.